Salve, salve galera, estou aqui em Vitória, Espírito Santo, na pistinha, quanto tempo tem essa pista aqui, Arthur? Dois anos? Dois anos já a pistinha, modelo, modelo para outras cidades, modelo de tudo que o skate está alcançando. Parabéns Vitória, parabéns, galera do skate Vitória está em cima, da hora. Pergunta se na FAB está tendo lá, bebedouro, para a galera tomar uma água, hidratar. Mano, não tenho nem ideia quantos graus está aqui agora, mas está calor? Está calor? Dá ali! Música Gangsta! Tu está ali! Nota esse nome, Rossato. Sim, Rossato em The House. Vamos embora, vamos partir, partiu para a rua? Boa então! Bora! BAT ACTION Obrigado.